Oi gente, parte 2, eu vou tentar me sentir uma espia aqui Eu tô me sentindo uma espia aqui Gente, eu tô me sentindo uma espia aqui Parte 1, vai, vai e vem Tem quadros aqui, gente Dois quadros aqui E tem um banheiro Da se uma espia aqui? Aqui é uma espiazia, eu vou pegar esse piazum E tem um banheiro Aqui eu vou pegar essa espiazia esconde Eu aqui você ficou muitophy Olha assim Eu não sei o que é, mas vamos ver se ele não está pensando em algum modo assim que vai levar nele. Então, não dá pra gente. Não dá pra gente ver como eu uso esse conto aqui, mas está tudo empoerado. E aqui também no canto. Tem mais um cartão pescando, mas eu acho que eu vou pescando no outro. Acho que é o conto dele. Olha, não, parece que está. A gente não tem aqui, a gente vai estar cheio. E aí, vamos lá. Ora, vamos lá. O meu nosso pôs... Basta eu me canto. É de novo. É de novo. Tinho, coa de... Vez, together, amado Mani's Bank, se deve no cá comenta. Eu estou muito grande. É, eu estou muito frio. Vou pegar ela por um tempinho E aí, gente, eu acho que aqui eu posso falar um pouco mais alto Mas não dá pra vocês me verem muito Vou deixar uma fria aqui Aperta Gente, eu tô com sede Olha, eu vou deixar de ver